E olha, devem ser retomadas amanhã as aulas na creche de Balneário Camboriú, onde as atividades foram suspensas depois de um surto de escabiose, a chamada sarna humana, gente. Grace Cisemel está chegando com as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Grace. Oi, Marta, bom dia para você. Bom dia para você que também nos acompanha aqui no SC No Ar. Pois é, esse caso que acabou assustando um pouco os moradores de Balneário Camboriú, casos de escabiose no Núcleo de Educação Infantil Sementes do Amanhã. Então, por lá, as aulas continuam suspensas até essa terça-feira por conta desses casos que foram registrados. A gente sabe, como você falou, Marta, que a escabiose, popularmente conhecida como sarna humana, é uma doença contagiosa que causa muita coceira na pele, ela é provocada por um ácaro muito pequeno e ela se espalha rapidamente por meio do contato físico. Por isso, então, que a Secretaria de Educação de Balneário Camboriú acabou suspendendo as aulas, até que esses casos aí pudessem ser tratados e também investigados. Na última semana, então, dez casos de escabiose foram confirmados nessa creche, sendo sete alunos e três funcionários do núcleo. Outros sete casos estão sob investigação. Esses sete casos são de crianças, de estudantes que têm apenas dois aninhos de idade. Por razões de segurança e orientação da própria Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, 24 funcionários, entre auxiliares de limpeza do município e também de uma empresa terceirizada, estão fazendo a higienização e a dedetização do núcleo para que os alunos possam retornar com segurança. Na última sexta-feira, a limpeza já tinha começado com a retirada de roupas de cama e também de alguns móveis do núcleo de educação infantil e ela continuou, então, com a dedetização e higienização do restante da creche. Os demais funcionários do núcleo também foram dispensados e só devem retornar às atividades amanhã, quarta-feira, com o retorno dos demais alunos. A Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde, está desenvolvendo um material para conscientizar os pais e os alunos sobre a doença, sobre as formas de contágio, justamente para prevenir que novos casos aconteçam. Também, uma enfermeira da Secretaria de Saúde está orientando os funcionários dessa creche para que eles também saibam sobre a doença, como prevenir, para que, quando esse retorno aconteça, então, novos casos não apareçam. As aulas do período da tarde, já da última sexta-feira, tinham sido suspensas e agora a epidemiologia está investigando o que pode ter causado esse surto no núcleo de educação infantil sementes do amanhã. Importante também falar que só vão retornar às aulas aqueles alunos e também profissionais que não tiverem mais sintomas da escabiose, um caso que está sendo acompanhado de perto pelos órgãos de segurança, vigilância epidemiológica do município. Hoje, eles devem passar lá pelo núcleo para fazer uma nova vistoria para ver se está tudo limpinho, tudo higienizado, certinho, para que os alunos possam retornar às aulas com segurança. Mas, a princípio, então, a retomada está marcada para amanhã, quarta-feira. Marta. Marta.